Tô de volta. Faz o seguinte, pega um café, pega uma água, senta a bunda na cadeira, porque a história é longa. Olá meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E cara, se você tá assistindo esse vídeo, significa que você não me abandonou, mesmo com mais de um ano aí, sem postar vídeo no canal. Então, meu muito, muito obrigado mesmo, do fundo do meu coração. E o motivo desse vídeo é justamente pra esclarecer pra algumas pessoas o motivo da parada do canal, o que aconteceu em todo esse tempo, e falar um pouco sobre os meus planos futuros pra esse canal aqui. Talvez você que está vendo esse vídeo ainda não me acompanhe no Instagram, e lá eu falei muito sobre esse motivo da parada e continuei produzindo conteúdo lá, porque era um pouco mais fácil, né? Dava menos trabalho do que fazer conteúdo pro YouTube, e eu conseguia gerenciar melhor. Então, se você ainda não me segue, tiver interesse em conhecer um pouco mais do meu conteúdo lá, meu Instagram tá aparecendo aqui na tela. Bom, como vocês devem imaginar, não é fácil você trabalhar, trabalhar eu digo formalmente, né? produzir conteúdo, ser instrutor de curso, relacionamento, casa, enfim, toda a parte de vida pessoal, e manter tudo isso rodando de forma saudável é muito, muito difícil. Agora, você imagina tudo isso que eu falei somado à situação que a gente estava vivendo em 2020 e continua vivendo até hoje, mas que em 2020 era o ápice da pandemia. Então, isso me afetou, e acredito que tenha afetado a grande maioria das pessoas, de certa forma, e isso vem e começa a afetar em todas as áreas da vida. E eu estava com o início de burnout, né? E eu senti isso, vi que estava o meu... Eu não era eu mesmo, eu estava deixando isso externalizar pra outras áreas, e eu falei cara, eu preciso realmente de uma pausa, alguma coisa não tá certa. Somado a isso também, eu estava um pouco infeliz no meu trabalho, porque eu sabia que eu poderia contribuir mais, usar o meu conhecimento em Linux, usar as coisas que eu estava estudando, e eu ainda não tinha essa oportunidade de poder usar isso. Então, não era exatamente o que eu queria fazer, eu precisava fazer algo novo, algo que realmente me... que eu acordasse motivado todos os dias pra fazer. E foi quando eu decidi que eu realmente precisava de uma pausa, eu precisava colocar o treino nos trilhos de novo, e começar a focar mais em mim do que nos outros. Eu estava me doando demais na produção de conteúdo, entregar valor, gerar valor, que eu estava esquecendo que eu estava ficando pra trás. Então, o tempo que eu poderia usar pra estudar, pra melhorar, pra fazer alguma coisa focada na minha carreira, eu estava deixando de fazer isso pra produzir conteúdo. Então, não estava mais sendo algo prazeroso, estava sendo algo que não era saudável. Era difícil de manter no longo prazo. É legal produzir conteúdo? Com certeza, é muito gratificante, né? Você fazer um vídeo, e esse vídeo poder ajudar milhares de pessoas, e até gerações assim, de outras pessoas que estão entrando na TI, vão procurar algum conteúdo, encontram algum conteúdo meu, consomem aquilo, e deixam um comentário, cara, isso me ajudou, e às vezes é um vídeo de três anos atrás. Então, é algo que você faz, e que ajuda as pessoas por muito e muito tempo. Porém, a gente não pode esquecer, nós como criadores de conteúdo, que nós somos pessoas também. Então, tudo isso tem que ser feito de uma forma que seja saudável, que você consiga manter no longo prazo, e que você consiga dar atenção pras outras áreas também. E foi quando eu tomei a decisão, que depois de um ano, mudaria completamente o curso da minha vida. Eu decidi que eu faria uma transição de carreira, dessa parte de suporte, aplicação, suporte, usuário final, e faria essa transição para o mundo DevOps. Trabalhando com tecnologias aí de microserviços, tecnologias de ponta, isso é o que eu queria, isso que me dava gás, interesse, é algo que eu gostava de estudar mesmo. Cara, não era dolorido estudar, é algo prazeroso poder estudar sobre isso. E eu falei, cara, essa é a área que eu preciso trabalhar. E eu coloquei na minha cabeça que eu faria essa transição naquele momento. Falei, não dá mais para esperar, tem que ser agora. O meu interesse por DevOps começou mais ou menos em 2018. Eu comecei a entender um pouco mais o que o profissional da área de DevOps faz, o que é DevOps realmente. Comecei a estudar mais sobre as tecnologias que a área englobava e comecei a criar um interesse muito grande, muito grande por isso. Mas como eu falei, eu não tinha oportunidade de aplicar isso, justamente porque eu era o cara do suporte à aplicação. E aquilo estava me estagnando. Eu não tinha para onde evoluir. Eu não estava aprendendo todos os dias, eu não estava sendo constantemente desafiado. E isso estava me deixando muito, muito triste. E eu sabia que para conseguir uma vaga de DevOps, que pelo menos em 2020, ali, meados de 2020, tinha muito mais vaga de pleno e sênior. Raramente eu via alguma vaga de júnior. Eu teria que estudar tanto a ponto de chegar num nível pleno, praticamente, e aí conseguir competir com outras pessoas. E eu falei, cara, eu não tenho esse tempo para conseguir todo esse conhecimento hoje, estudando uma hora por dia. Era algo bastante difícil para mim. Então, a decisão que eu tomei foi, realmente, sair do meu trabalho, pedir demissão, obviamente, com um plano financeiro para que isso desse certo. E meus planos eram de começar a estudar 100% do meu tempo e fazer essa transição de carreira. E sim, eu saí do meu trabalho, de um trabalho estável, em busca de um outro trabalho, em uma outra área, sem nada certo. E por incrível que pareça, na última semana de trabalho, do aviso prévio, eu consegui fazer essa transição de carreira para uma outra empresa e, finalmente, me inseri, pelo menos um pouco, nesse mercado, trabalhando com essas tecnologias. Que hoje, né, a gente vê aí por aí, nesses nomes legais. E como vocês bem sabem, né, esses requisitos dessas vagas de DevOps são bem altos, né, eles cobram muitas tecnologias, então eu sabia que eu precisava estudar e trabalhar em milhares de pontos fracos que eu ainda tinha na área. Então, eu continuei estudando consistentemente, praticamente todos os dias, até hoje. E foi aí, no meio dessa jornada, que algo completamente inusitado aconteceu. Eu recebi uma proposta de trabalho para vir para a Europa, mais especificamente na Irlanda, o país que eu e a minha esposa sempre sonhamos em morar. E aí você já deve imaginar qual que foi o desfecho dessa história. E, cara, sempre que eu falo disso, passa um filme na minha cabeça, sabe? Dos dias que eu acordava, cinco horas da manhã para ir trabalhar, gastava cinco horas por dia, pelo menos, em transporte público, do tempo que eu quase perdi a visão de um olho, por conta de um problema neurológico, do estresse, de trabalhar muito, de ganhar pouco, de, sabe, não ser valorizado. Das vezes que eu abdicava de sair nos finais de semana para poder estudar, para poder evoluir mais rápido, para fazer alguma certificação, produzir algum conteúdo, compartilhar com outras pessoas, porque eu acredito fortemente que tudo que a gente dá para o universo, a gente acaba recebendo de volta. Então, com certeza, essa parte de compartilhar conhecimento também foi fundamental nisso. E, de alguma forma, eu sabia, eu tinha certeza absoluta que lá na frente, cara, a conta ia fechar. Tudo que eu estava fazendo agora, seja por mim, seja pelas outras pessoas, de alguma forma, cara, o universo, ele ia me retribuir. De alguma forma, isso ia acontecer no futuro. E aconteceu. E hoje, cara, eu posso dizer que eu trabalho com o que eu realmente amo, na área de DevOps, em uma das maiores empresas do mundo, no país que eu sempre sonhei e, cara, eu fico sem palavras, sabe? Sem palavras. Vocês têm noção do que é isso, cara? É o ápice do meu sonho e eu consegui realizar. Em 2018, eu e a minha esposa, nós viemos aqui para a Irlanda, ficamos um mês fazendo intercâmbio, e no final desse intercâmbio, eu postei essa foto aqui no meu perfil pessoal. Dá uma olhada na legenda dessa foto. Pois é, três anos depois, essa legenda virou a minha realidade. Isso é para te mostrar que nunca é demais sonhar. E se você tem um sonho, cara, corre atrás dele, por mais louco que seja, de alguma forma, a conta vai fechar lá na frente. E tem uma música do Cauê que é muito boa, e ele tem uma frase que eu acho sensacional, que é Já estava escrito e eu não vi, fechei a cara e persisti. Essa frase é muito pesada, cara. Ela é muito pesada. E foi isso, pessoal. Essa foi a reviravolta que aconteceu na minha vida. Eu parei, foquei em mim, estudei muito, aprendi novas tecnologias, muitas coisas que eu posso estar compartilhando com vocês agora. E fui atrás do meu sonho de trabalhar fora do país. Conquistei, estou aqui. E pretendo trazer quem quiser para vir para cá junto comigo. Ou seja, qual for o outro país, para o meio de conteúdo, para o meio de motivação, e mostrar que é possível. E vamos falar um pouquinho dos meus planos futuros agora para o canal. E o meu foco vai continuar sendo no Instagram, onde eu consigo também manter um conteúdo técnico de bastante qualidade, e consigo também mostrar a minha rotina aqui na Europa, e servir como talvez um trampolim para outras pessoas que também querem morar fora do país. Assim como eu me inspirava em muitos profissionais que já haviam atingido esse sonho, eu também quero servir agora como um exemplo, e mostrar para todo mundo que é possível. E se precisarem de ajuda, eu também quero ser uma pessoa que vai estar ali para ajudar, vai estar ali para motivar, e dar o caminho das pedras. Então, se você ainda não me segue, tiver interesse, pode me seguir lá no Instagram, arroba MatheusLinuxUnderline. Mas, como eu sei que tem muita gente que também é inscrito aqui do canal, mas ainda não me segue lá, ou talvez não goste de usar o Instagram, eu também quero continuar produzindo conteúdo aqui para o YouTube. E eu tenho algumas ideias para isso. A primeira delas é que eu não vou ter um dia certo da semana que eu vou lançar vídeo ou horário, porque isso gera uma pressão muito grande no criador de conteúdo, e talvez eu tenha outro burnout. Então, o YouTube vai ser uma coisa mais flexível, e eu vou gravando conforme eu for conseguindo encaixar na minha agenda, para que eu consiga manter a consistência e manter de uma forma saudável. E por isso, eu quero continuar, sim, trazendo conteúdo técnico sobre Linux, sobre DevOps, principalmente, porque eu estou nessa área aí faz quase dois anos, e aprendi muitas coisas, e eu posso compartilhar muitas coisas com vocês, envolvendo programação, envolvendo redes de computadores, envolvendo containers, enfim, tudo que a gente usa nesse ambiente de DevOps. E ao mesmo tempo, eu quero também trazer alguns conteúdos diferentes, como falar um pouco mais sobre carreira, discutir assuntos do nosso mercado de tecnologia, fazer vlogs aqui na Europa, falar sobre a Irlanda em si, sobre vistos, coisas que eu sei que eu posso ajudar outras pessoas também. Então, eu quero pedir a sua sugestão. Você acha que faz sentido esses conteúdos? Quais desses que você acha que eu deveria priorizar? Você tem alguma outra ideia de conteúdo? Por favor, comenta aqui embaixo, porque eu vou ler todos os comentários, vou extrair todas as sugestões, vou colocar aqui no meu Notion, na minha planilha de organização, e vou começar a pensar em novos conteúdos. E se você quiser falar diretamente comigo, pode me seguir lá no Instagram, manda uma DM que a gente vai conversar. Então é isso, pessoal. Eu só queria mesmo esclarecer o motivo dessa parada, marcar agora a bandeira que a gente está retomando, colocar as minhas novas ideias de conteúdo, verificar se vocês curtem essas ideias, e se vocês têm alguma ideia diferente. Por favor, comentem aqui embaixo, tá bom? E novamente, muito obrigado por estarem aqui comigo ainda. É nóis. Um grande abraço. Valeu.